A dona Lídia parou a obra na casa dela há seis meses, depois de perceber que a estrutura não estava ficando firme. E a explicação para isso está na terra, embaixo da fundação. Estava mole, então não teve mais como continuar e por isso que nós paramos. E a intenção da gente era construir aqui no fundo, mas não tem como construir por causa da mina aqui no fundo. O transtorno começou na parte de trás da casa. É desse barranco argiloso que brota a água sem parar e está infiltrando no terreno. Seu Silas tentou dar um jeito de conter o barro que se forma, fazendo um caminho para a água escoar. Porém o trabalho nunca acaba. É você contra a mina, a mina é 24 horas, você não tem tempo para ficar 24 horas. Então toda hora que cada tempo que você deixa ela, ela está de um jeito. O limite entre os terrenos é nessa marca. O muro ainda não foi feito exatamente para não perder a obra novamente. Aqui atrás é propriedade da prefeitura, que segundo os moradores está ciente do problema. O barranco a cada dia cede mais e o transtorno também só aumenta. Na casa ao lado, por exemplo, é possível ver a estrutura do quintal com pontos diferentes de nível. Você vai fazer um muro e no meio vai ficar uma vala. E essa vala ali, com um tempo, vai desbarrancar. Agora vai começar a entrar embaixo, aquela mina, para onde ela vai? Ela vai começar a infiltrar no barranco, pode infiltrar para a base da minha casa, que nem está acontecendo aqui. Então tem tudo isso, a gente só quer que solucione o problema do muro de arrima para a gente. O resto é com a gente. Eu já fui na prefeitura, já fui na habitação, eles falam que não é com o serviço deles. Então, vamos lá.